Pessoal, vocês vão acompanhar agora as imagens de um bebê que está precisando passar por uma cirurgia. Me acompanha na câmera 2, por favor. Este caso nós já mostramos aqui no Balanço Geral Manhã, é o caso da Melinda Malancone. Ela nasceu com uma doença crônica e que é chamada de linfedema congênito, tá? O nome desta doença, é uma má formação do sistema linfático. A patologia não tem cura, mas a cirurgia ajuda a reduzir as complicações em até 60%. O procedimento, ó, custa 60 mil reais em cada pé, tá? A mãe vai explicar que essa cirurgia é feita no exterior. Para arrecadar recursos, a família está realizando um bingo. Nós, inclusive, já nos somamos a esta família aqui do Balanço Geral Manhã. Já se somou a esta família que precisa, não tem condição. E é por isso que a gente vai saber agora na reportagem. Vem aqui, é o Fábio. Fecha aqui na tela do Balanço Geral Manhã. Olha, a Melinda Malancone, esta recém-nascida de apenas dois meses, ela nasceu com a doença crônica e rara chamada linfedema congênito, que é a má formação do sistema linfático e precisa passar por uma cirurgia justamente para reduzir em até 60% esse problema e impedir que evolua para outros membros. Mas essa cirurgia ainda não foi possível. Por que, Thaíris? Então, essa cirurgia ainda não foi possível porque ela não existe aqui no Brasil. A gente conseguiu chegar ao conhecimento de um médico na Argentina, o doutor Cristóbal Papendique, que ele faz. A gente está em contato com ele através de e-mail e uma conhecida que eu tenho lá na Argentina que está tratando pela parte burocrática. E essa cirurgia só é feita lá. Então, a gente está correndo atrás de recurso para poder fazer essa cirurgia, que custa 60 mil para operar cada pé. Só que antes da cirurgia, a gente está indo para lá agora para poder fazer uma consulta e uma angiorresonância e uma linforesonância, que a linforesonância não faz aqui no Brasil também. A angiorresonância faz na semise, só que só a angiorresonância aqui é muito mais cara do que o valor dos dois exames lá. Então, optamos por fazer os dois exames lá. Então, vamos para lá fazer os dois exames para ver se a Melinda é apta à cirurgia. E ela sendo apta à cirurgia, voltamos e damos continuidade à campanha para ela poder fazer essa cirurgia. Então, pelo SUS, não é possível? Não, porque eles consideram uma doença sem cura e dizem que não há o que fazer, que infelizmente tem que conviver com isso, mesmo diante de todas as consequências, porque se ela não fizer a cirurgia, pode infeccionar qualquer ferida, levar a uma infecção e pode o edema evoluir, pode subir para as pernas e pode ir para os membros superiores, já meio braços. De acordo com os médicos, esse inchaço incomoda? Então, os médicos até então dizem que não incomoda ainda. Ele pode incomodar com a medida que ela for começando a caminhar, que os pés ficarem na posição de ficar mais para baixo, o líquido vai aumentar. E pode, sim, gerar um incômodo, pode futuramente gerar dor. Hoje, os médicos dizem que não existe dor ainda, mas que futuramente pode acontecer. O Taíris, a família está realizando um bingo justamente para levantar recursos e conseguir realizar essa cirurgia. Isso, a gente vai fazer um bingo agora dia 16 de setembro, aqui no Parque de Exposições João Cleófas, na Rua Lagoas. Contamos com, graças a Deus, a gente teve muita gente que está apoiando a causa, fez a doação de alguns brindes. Então, a gente vai efetuar, teve as bandas também da cidade que vão tocar no evento dela. Então, vai ser um evento que a gente está fazendo para a família mesmo, entendeu? Vai ter um parquinho para as crianças, para a família trazer suas crianças. Porque, assim, o grande objetivo é ajudar a Melinda, né? A gente quer conseguir, através desses eventos, o valor da cirurgia dela. E quem tiver interesse em participar desse bingo, como proceder? Então, nas páginas dela, nas redes sociais, arroba Melinda Malancone, tem todas as informações. Lá tem o meu telefone, o telefone do meu esposo, as contas para se a pessoa se interessar em fazer alguma doação. Lá tem todas as informações necessárias. Ok, muito obrigado aí a Taíris, que é a mãe da Melinda, essa recém-nascida de apenas dois meses, que tem essa doença crônica e rara, chamada de linfedema congênito. Do bairro Siqueira Campos, Cláudio Rocha. Valeu, Cláudio. Só para reforçar, pessoal, vamos ajudar a Melinda. O endereço no Facebook é o Melinda Malancone, tá certo? Melinda Malancone. Melinda Malancone.